Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Ju e no vídeo de hoje é um vídeo rápido de sim ou não, mas eu vou utilizar esse livro oráculo para fazer essa leitura para vocês. Vou só acender aqui meu incenso, que eu esqueci. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para participar desse vídeo é muito simples, você só vai mentalizar uma pergunta e vai escolher um dos cristais para te responder. O primeiro cristal, a ametista, o segundo cristal, o quartzo branco, o transparente, tá? Então, veja qual dos dois chama mais sua atenção, qual que está convidando você para responder a sua pergunta e eu vou abrir o livro aqui para os dois, tá? Então, mentaliza, se conecta. Esse primeiro momento vai ser para a gente ter essa conexão e, em seguida, damos continuidade. Tchau. 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 Para você que escolheu a opção número 1, mentaliza a sua pergunta. Aqui diz um não, tá? Aqui fala falsidade, deslealdade, engano, desonestidade. A cautela é muito importante, seja firme em sua posição e não se deixe enganar por novas propostas. A ingenuidade poderá ser prejudicial, com inteligência e astúcia você será vencedor. Tá? Então, respondendo assim rapidamente é um não, mas se esses conselhos se encaixarem para você, utilize, tá? Reflexão. É importante analisar o egoísmo do outro, para que não venha a ser clones de quem criticamos. Ó, esse aqui foi um puxão de orelha, tá? Analise o outro, para que você não se torne uma cópia, um clone, daquilo que você critica, tá? Então, essa foi a opção número 1. Opção número 2. Mentaliza. Bom, aqui fala de renovação, cortes, transformação e nova semeadura, tá? Se você quer algo novo, é um sim, mas se for algo que já está na sua vida, que já está ali trazendo problemas e você quer saber sobre isso, a resposta é um não. A mensagem. Este é o momento de decisão. Elimine a pré-ocupação. Entregue-se à ocupação da nova semeadura, pois a colheita será farta, sadia e trará prosperidade. Reflexão. Para escalar uma montanha, basta levar o essencial. Na vida, a bagagem cheia de supérfluos nos impede de sentir a felicidade, tá? É cortar os excessos e seguir em frente. Aqui fala de uma nova fase, para mais leve, né? Sem excessos. Se tem aí carga pesada, antiga, sendo carregada e você que está ali insistindo naquilo, a resposta é um não, tá? É hora de deixar isso para trás e recomeçar, tá? Então, essa foi a leitura. Opção 1, opção 2. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Ai, gente, se puder, deixa um like. Chegou até aqui? Gostou? Deixa um like. Tá bom? Tchau.